Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Raze. E aí, vamos lá para mais um EP da nossa série Ark the Island Vanilla. Vamos que vamos, pessoal. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? O que eu estou pensando aqui, tá? Eu preciso fazer um item, né, para a gente domar uma criatura aí, tá? Eu preciso construir um negócio aqui que eu vou falar para vocês. E a gente pode domar alguma criatura secundária, né, no vídeo também, para ficar legal. Beleza? Eu estava pensando no moreshops. A gente não teve moreshops ainda, é uma criatura legal que você doma logo no início, né? Se você conseguir, né, porque a gente tentou no início, o cara pediu, acho que flor rara, né? Vamos domar um moreshopsinho, uma cor legal, mas antes vamos fazer o que a gente tem para fazer. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui do piteiro, mas não vou usar ele, não. Só estava aqui. Olha, que piteiro bonito. Meu, 15. Vamos lá. O que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos fazer cerveja. Hoje é sexta-feira. Não é, mas beleza. Vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer cerveja. Cerveja, hein? Olha só que bacana. Da hora, fazer uma cervejinha, tá? Na verdade, a gente vai fazer o barril para fazer cerveja, porque ela demora, tá? E a cerveja mesmo vai estar pronta em algum tempo aí. Demora um tanto. Então, vamos lá. Barril de cerveja. Barril. Nossa, cara. O que aconteceu aqui? Ah, tem que treinar. Pera aí. Vamos lá. Barril de cerveja. Barril de cerveja. Você treina no level 36. Precisa de cimento, madeira. Quinhentas, madeira. Caramba. E oitenta, metal. É tão barato, não. Não é tão barato, não. Vamos ver se dá para fazer já. Já não dá, porque não tem nem o metal. Nem a madeira. Vamos lá. Pegar umas madeiras aqui. Quatrocentas. Vou pegar logo os seiscentas. Metal. Tem do lado ali. Vamos lá. Vocês viram que eu estou de chapéuzinho? Skin? Skin de chapéuzinho de... Goiadeiro dos anos 30. Sei lá. Parece de goiadeiro. Metalzinho, pá. Vamos lá. Barril. Agora sim. Um. Acho que vou fazer uns dois. Não, não dá. Vamos fazer um só. Já acabou a madeira. Barril de cerveja. E o que a gente precisa fazer, Raze? Olha, está chovendo? Não sei. Sei lá o barulho. Lembram da nossa incubadora industrial aqui, que tinha as lareiras e tal? Então, eu tirei, tá? Eu tirei aqui para ficar o espaço. Tem um ovo de dimetrodonte aqui, porque eu recolhi os dimetrodontes, tá? Eu não quero esse ovo. Vou comer ele, peraí. Vamos pegar. Vamos comer. Consumir. Tá. E aí a gente coloca o barril, pessoal. Tem que ter um encanamento, tá? Por isso que eu quis passar para cá, ó. Olha lá. Ele só fica verdinho se tiver o encanamento próprio para ele, tá? Senão, você coloca e ele não vai funcionar. Ele até fica verdinho, pelo que eu estou vendo, mas não vai funcionar. Então, você tem que ter o encanamento, tá? Eu vou botar ele lá atrás, que ficou bom aqui atrás. Ficou legal. Aí, ó. A gente acessa o inventário do barril. E como é que eu faço cerveja? Vai nascer sozinha? Não. O que você precisa, tá, pessoal? Precisa de garrafa, que é a jarra. Vamos treinar também, se a gente ainda não treinou. Jarra. Jarra. Jarra de água. Já treinamos. Precisa de cimento, couro e cristal. É baratinho fazer. Vamos fazer umas duas. Cimento. Couro. E cristal. Ah, jarra. Aqui, ó. Uma. Duas. E três. Tá? E eu vou explicar para vocês para que a gente vai usar a jarra. Enquanto isso, vamos aqui fora pegar frutas. Todos os tipos de fruta, tá, pessoal? Vamos pegar aqui um estaque de cada um. Tcham, tcham. Tcham, tcham. É, tá faltando isso. Vai dar um estaque? Acho que dá. Dá. Beleza? Essas frutas aqui. A branca e a preta não precisa, tá? Que é a narco e a branquinha é a steamberry. Não precisa. E o que a gente vai fazer? Vai colocar as frutas que a gente pegou, né? E as jarras aqui dentro, ó. Beleza? Então, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho, pessoal... Eu acho que eu vou pegar mais fruta aqui. Vou pegar a steamberry e a knuckleberry também. Que eu não sei se vai influenciar. O problema é que eu não tenho, né, cara? Nada. E nem steam. Pera aí. Vou pegar rapidão aqui. Aqui do lado. Ó, tem um carnotauro ali. Mas ele não vai ver a gente não. Vou pegar um pouco aqui de steam e de narco. Na pata mesmo. Ou seja, na mão. Rapidez. A gente pega aqui. Acabou? Acabou. E aí, pessoal? Estão gostando da série? Deixa aí nos comentários. Está bem legal, pessoal. A gente já pegou tanto bicho bacana. Ainda tem tanta coisa para a gente fazer. Mas muita coisa é muito bacana. Muito bicho para domar. Cara, é sensacional, cara. Mas por que não pega? Pega logo. Não, pedra não, tio. Está muito bacana. E a gente tem a nossa série de Dead Space. Também rolando, hein? Assistam aí, pessoal. Para ver o Raz tomar aqueles sustos malucos. É muito tenso, pessoal. Vocês devem rachar o bicho. Quem estiver acompanhando, né? A view está meio baixa, pessoal. Mas é... É trazendo coisa nova aqui para o canal. Para vocês se divertirem aí, cara. Enquanto está jogando o Ark, vai assistindo a série. Não é. É legal, pô. Vamos lá. Steam bebe. Essas tranqueiras eu não quero. Mas só isso, cara. 97? Está bom, vai. Isso aqui eu vou deixar. A fruta é importante. A gente usa. Então, tá. Vou pegar isso aqui. Já é o suficiente para a gente fazer algumas cervejinhas. Boa. Boa. Vamos botar no nosso barrilzão. E o que vai acontecer, pessoal? Daqui algumas... Eu acho que talvez até horas, viu, pessoal? Eu não lembro direito. Eu nunca calculei o tempo disso aqui. O que eu estou fazendo? Estou dropando, cara. Não. Uh. Vou transferir para lá, tiozão. Steam bebe. Mas ficou muita coisa e pouco steam. Nada de steam. Eu acho que não precisa de steam bebe, não, tá? Eu estou colocando aqui para desencaro de consciência, beleza? Então, ó. O que vai acontecer aqui, pessoal? As frutas... Ah, tem que pôr palha, eu acho. É, tem que pôr palha. E eu vou pegar palha. Sabia que estava faltando alguma coisa. Não lembro muito bem de cabeça, mas eu acho que precisa sim, pessoal. Fibra não. Palha. Pegar um stack de palha. Achei que estava faltando alguma coisa. Eu não lembro, tá? Mas eu vou botar a palha. Se consumir a palha é porque precisa, cara. Palha. Beleza. O que vai acontecer daqui a algumas horas? Vai começar a fermentar. E vai sair umas bolinhas ali daquele... Como é que chama ali? Esqueci o nome daquela ali. Daquela rolha ali em cima, ó. Tá? Então vai começar a sair umas bolinhas dali. Tá? Porque já tem água, já tem fruta, tem palha. E aí... As garrafinhas que estão ali dentro vão se transformar, cada uma delas, em uma jarra de cerveja. Olha só que bacana. Né? Se você não pôr as garrafinhas, não tem problema, tá? A cerveja, ela vai virar só o líquido lá dentro. Aí você põe a garrafa e ela já se transforma na jarra na hora, tá? Mas eu já deixo as garrafinhas lá e já fica prontinho. Tá bom? Aí você pode usar ela e tal. E aí a hora que estiver pronta, em outro EP, eu mostro pra vocês pra que vai servir a cerveja. Tá? E ela vai servir pra gente pegar uma criatura, hein? Uma criatura cachaceira. É... Não achem que é só... Que é só fazer cerveja pra gente tomar, não, tá? É muito legal. Aí quando eu ficar pronto, no outro EP, próximo EP, aí eu mostro pra vocês pra que que serve essa cerveja. Deixa eu pegar aqui algumas coisas, pessoal. Né? Tipo assim... Um pouquinho disso aqui. Um pouquinho disso aqui. Por quê? Porque o Morshops... Vamos dar uma Morshopzinha aqui. Que eu queria ter um faz tempo, já. A gente passa do lado de tantos, né? Vamos ver se a gente acha. É... Ele pede coisas aleatórias, sabe? Então, às vezes ele pede Nacoberry, Stimberry, não sei o que é berry, alguma berry. Ou então ele pede flor rara, sabe? Umas coisas bem aleatórias, assim. Peguei esse couro aqui. Acho que eu peguei na mesa de ferreiros sem querer, cara. Vou deixar isso aqui. Vou deixar isso aqui. Ah, é porque eu fiz na mão a jarra, né? É verdade. Vou deixar essas frutas aqui, pá. Tá faltando ainda uma vermelhinha e uma roxinha. Que vai que ele pede tinto ou... Como é que chama a outra? Tinto berry e a roxinha lá que eu esqueci o nome. Essa aqui, ó. Majorberry. Vai que ele pede alguma dessas berry aqui, né? A gente também tem. Então a gente tá levando. Agora sim a gente vai usar o piteiro, tá? Vamos achar um Mochops aqui pertinho. Tem bastante aqui. A gente domar pra ficar aqui na nossa base, andando. E ele é legal, pessoal. Por quê? Porque ele é bacana. No começo, principalmente, da gameplay, né? Da jornada. Porque ele é fácil de domar. É uma doma passiva. Se você der sorte de pegar um level alto. É um level bom. E que ele peça alguma coisa pra você simples. Alguma berry, por exemplo, né? É muito fácil de domar, cara. E ele vai te ajudar bastante. Vai te ajudar a lutar com alguma criatura. Ele vai farmar fruta pra você. E ele, enquanto você deixar ele em movimentação livre na base. Você pode deixar ele na base em movimentação livre. Ele farma fruta pra você. Farma flor rara. Farma um monte de coisinha. Então, é legal, cara, ter o Moshops. Então, eu dou um Moshopszinho aqui na nossa... Na nossa... No nosso EP aqui de cerveja. Vamos ver se a gente acha um Moshops por aqui legal. Tô levando um Rex, tá? Pra saber. Ó, tem um aqui na água. Não é um Moshops aqui, ó? É, ó. Olha lá, tá sendo morto ainda. Tem um bicho batendo nele. O que ele é? É branco? É bonito? Gostei. 60, ó. 60 é legal, pessoal. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Para de bater no menino. Nem sei se é menino ou menina. Cadê? Tá lá, ó. Vamos lá. Como é que dá o Moshops, Raze? Fácil. Você chega por trás dele e vê o que ele quer. Coloca a Major Berry. Olha que beleza. Ué, esse é bonito, hein? Brancão. Aquele tá meio machucado. Do bichinho. Vamos tomar esse cara aqui, brancão, cara. Olha, o que é aquilo ali? Ah, é um trike. Então, a gente pega aqui, ó. Bota a Major Berry aqui. Se aproxima, ele vai pedir, ó. Pau. Já domou o bichão. Se fosse level mais alto, o pessoal ia pedir mais uma. Tá? Aí ele espera aquele tempo. Igual as outras criaturas que a gente doma dessa forma. Então, é bem fácil, pessoal, de domar. E você monta nele, ó. Por isso que é legal. Não precisa de sela. Tá? Por isso que ele é legal no início da gameplay. Ó, tem outro aqui, ó. Ele faz ovinhos pra você, ó. Flor rara. Esse aqui é level 55. Esse aqui é o quê? Um macho e esse? Esse é um macho também. Podia ser uma fêmea. Então, que bacana, ó. Ele é uma criatura rápida, não dá pra dizer. É que eu tô pesado também. Mas ele corre um pouco mais do que isso, tá, pessoal? Ele bate. Ele bate de outro jeito ali com o botão direito. Eu não sei se bate. O que ele tá fazendo ali? Ele farma. Olha só. Ele farma frutinha pra você. Eu tô agora pesado pra caramba. Agora lascou. Vamos dropar tudo aqui, ó. Ele farma frutinha pra você. Vamos ver o botão direito. O que ele faz? Sai daí, ô. Eu vi rápido. É, farmou. Farmou mais, hein? Farmou mais do que o botão esquerdo. Então, tanto o botão direito como o esquerdo, eles batem e farmam. Tá bom? Vamos ver. Ele também faz isso. Quer dizer, a vida dele é bater, né? E farmar. Eu não sei qual é a diferença, tá, pessoal? Mas é isso aí. Olha o desce aqui fora. Tô pesado. Olha só. Olha lá. Agora ele já tá mais rápido. Olha que bacana. É legal esse bicho. Pra início de gameplay. E é legal ter ele na base. Aqui, viu? Aqui tem bastante coisinha. Aqui, ó. Eu vou sair fora. Vou botar em movimentação livre. Ele vai andar e vai farmar. Quer ver, ó. Vai, tiozão. Anda. Por que não anda? Ah, agora tá andando. Olha lá. Vai. Vai pro lado das moita. O que ele tá fazendo? Tá me seguindo. Ah, ele tá me seguindo, cara. Para de me seguir. Isso. Olha lá. Vamos ver se ele vai pra uma moitazinha. Pô, cara. Mas você tá farmando madeira? Pior. Palha e madeira. Vou dar um pouquinho de vida pra ele. Um pouquinho mais de peso. E dano. Quanto mais dano, mais ele farma, tá? Lá. Ele vai farmando, cara. Olha que bonitinho. Vou levar ele lá perto daqui das moitinhas. Olha lá. Ele vai farmar na moita. Olha lá. Olha lá. Que barato. É legal, cara. Comeu, né? Porque ele come fruta. Olha lá. Aí você vê no inventário dele, ó. Olha lá. Já tem um monte de tranqueiro. Tá vendo? Olha que bacana, pessoal. Nos Shops. Conheceram nos Shops. Uma criatura bacana que você pode domar no início da sua gameplay e que vai te ajudar bastante, tá? Até te protege, porque você tá montado nela. Você pode... É lógico que não vai encarar um Rex, né, tio? Mas... Aqui você tem os níveis de coleta, tá, pessoal? Cada nível que ele sobe, você aumenta o nível de coleta. E aí você escolhe o que você quer que ele colete mais. Tá vendo? Flor rara, não sei o quê. E aí você vai aplicando os pontos naquilo que você quer que ele colete mais. É bem legal. É bem legal mesmo esse bicho, tá, pessoal? Nos Shops. É Nos Shops, tá? Eu tirei a... A movimentação nível dele. Então ele já vai parar. Pra gente botar ele na Cryo Pod, ele vai embora pra casa. E vai domar o Ovi Raptor também, tá? Não tem muita necessidade ou utilidade pra ele agora, né? No momento que a gente tá. Mas é uma criatura legal de se ter no início, tá, pessoal? No início. Tá? No início da gameplay é bacana ter um Ovi Raptor, tá? Pra você poder fazer suas kibos, pegar ovos. Então é legal ter um Ovi Raptor também. Tá? Então vamos levar o nosso bichinho novo. Nosso novo companheiro lá pra base. Olha que chá... Chá licotério bonito ali, ó. Olha. Level 15, né? Olha que bonito. Poxa, podia ser um level 150. Mas a gente não ia conseguir pegar, pessoal. E vocês vão ver por que a gente não ia conseguir domar esse bicho. Mais pra frente. Chegamos aqui na base. Pegamos um Moe Shops. Pra ser nosso novo panguão aqui na base. Ficar andando de um lado pro outro. Que barato, cara. Esse bichão é legal, cara. Eu gosto de Moe Shops, viu? Gosto bastante disso. Deixa eu botar ele no chãozinho aqui. Pra gente ver ele de novo. Não é só que legal? É legal, pessoal, esse bicho, ó. Olha lá. Moe Shops. E o nosso barrilzão de cerveja. Hã? Fala aí se não tá legal. Olha só. Ficou muito legal esse Moe Shops aqui, cara. Ele é bonito. Ele não é pequeno não, viu? Parece pequeno. Quando a gente vê ele no chão lá. Mas ele não é tão pequeno não, cara. Olha só. Que bacana. Beleza? E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Foi um episódio rápido. Ensinando vocês a fazer cerveja. E a gente domando o nosso bichão aqui. É bonito, hein? Bonito mesmo esse Moe Shops. Gostei, cara. Não vou pegar uma fêmea. Só se aquele outro ali do lado fosse fêmea, né? Pra fazer companhia. Mas vou deixar só esse aqui de companhia pra gente ir na base. Pra gente ter o bichão. Vou deixar ele em movimentação livre lá fora. Pra ficar andando lá no meio do povo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo rápido. Vídeo legal. Vídeo nosso. Nossa série. E se gostou, deixa aquele likezão. Se não for inscrito, se inscreve aí pra participar aqui da nossa jornada. E compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, se puder. Pra gente ir crescendo aqui cada vez mais. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Falou! Tchau. Tchau.